E aí, rapaz! Tudo bem? Tudo bom? Eu sou o ExtraPixel e hoje eu tô com uma convidada especial neste nosso programa. É difícil, né, essa viagem intercultural. Moças, eu tô passando um pouco mal. Eu sei, amor. É assim. Eu acabei de instalar aqui esse portal. É, olha, tudo jeito. A tecnologia chegou com uma bandeira. Eu estou aqui com uma celebrity, sim. Com uma cantora, com uma artista, com o Tia Pana. É muito gringo, é muito internacional. É porque você é uma estrela internacional. É, pois é. Linda. Gente, é o seguinte, a gente vai aqui passar por alguns musicais. Vamos falar um pouquinho desses musicais e vamos cantar uma música. A senhora a gente vai cantar essa música um pouquinho diferente, né? A gente vai cantar sim, né, gente? Ela vai cantar e eu vou fingir que eu canto. É, pois é. É, não foi, não. A gente escreveu umas coisas nos papéis, que são temas. E a gente vai ter que botar esse tema na música de alguma forma. A gente vai ter que cantar essa música de acordo com esse tema. E a gente tá bem fodido. Então eu quero só aqui deixar isso claro pra todo mundo, tá? Eu acho que vai ser uma boa experiência. Vai ser assim, um exercício de improvisação, né? De vergonha. Bom, acho melhor a gente começar isso. Antes que os vizinhos comecem a reclamar, porque vai dar 10 horas. O primeiro musical, O Mágico de Olhos. Somewhere Over the Rainbow. Are you ready for this? Não. Eu sei. Eu também não. Segura aqui, vamos lá. Ah, Marika! Marika é um ótimo tema pra essa música. Solta o sol, DJ! Marika é um ótimo especial, né? A gente só deve dar um ótimo tema pra essa música. 1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,6,3,3,1 대�. Porque o VR acabou muito antes do fim do meu... Rinda! Isso é que é uma rinda! O que você quer fazer? Às vezes eu preciso comer... Tá vendo? Comer! E não tem nada em casa Mas aquele restinho da marmita De ontem a gente arrasa O micro-ondas tá fedido Fé de peixe R Feijão cozido A farofa caiu no chão Da copinha e a dor Quem vai poder limpar Águas, feijão e vidas Contra filé Ai que delícia! De sobremesa tem uma banana Banana? Porque é o que tem Arrasou por isso! Desculpa gente! Desculpa! A gente foi muito bom! Mas vocês considerando que a gente não pensou em nada Deu muito certo! Deu um improviso! A gente é muito bom! Vamos fazer isso pras vezes! Eu tô com medo de pegar isso aqui gente Nossa! Só liquidez! Nossa! Dei um tiro na minha própria cabeça Vai tentar me f***? Deu? Eu posso falar tudo no final? Claro que pode! Fala pra caralho! Aqui a gente fala falar pra caralho mano! Ah e pra isso eu tenho um acessório especial! Pera aí! Tcharam! Solta o som DJ! O Sonic e o Tails! O Sonic e o Tails! Vão pra lá e pra cá Pra pegar o Robotnik! É fase na água Tem fase na grama Tem looping! Eu já não sei mais o que falar! Que tem... O Sonic e o Tails! Não! Duas! Pera aí! Que parte é essa? Ninguém sabe essa parte! Ninguém sabe essa parte! Ninguém sabe essa parte! Não, gente... Não! Dava igual! Dava igual! Não! Não sei! Vamos ter que esperar! O Sonic e o Tails! O Sonic e o Tails! O Sonic e o Tails! Pra lá e pra cá! Andando na grama! Tem chuva? Não tem! Tem água? Tem! E ele se afoga? Se não pegar a bolinha! É isso, gente! É isso, gente! Essa é a líquida que a gente sapatei Que vocês vão poder ver E aí a gente finge que tá sapateando Eu vou quebrar toda a sua sala Que ótimo! E é legal porque a gente tá no meio do tapete, né? Voltou! Vou gravar a vontade! O Sonic! E o Sonic! Simônico! E o Tails! Foi ótimo! Nós estamos bem! Próxima música! Circle of Life! The Lion King! Para quem não fez físico, o Rei Leão! Pegue a palavra chave! Arrumar malas! Arrumar malas! Bom, essa vai ser muito difícil! Eu vou viajar, fazer as malas, é só um fim de semana! Bate volta no rio! São só duas calcinhas! Eu retorno! Não tô fazendo o rio! Não! Três camisetas! Centro do rio! Ou talvez quadro! Quadro com um número! Neste ciclo! De mal arrumar! Tô com sono! É isso que eu sei! Mas não vou, não posso dormir Comendo arroz e tomando dole